Estou cantando no rastro Estou pousando no trilho, pelas coxilhas atalhos Eu sou o Serrano e o Tiveiro, lá no Barreiro trabalho Me falha São Sebastião, vê se abençoe este vião Que eu tô virado num cão, campeando um tal de Leão Maior Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Quem ganha é rei, eu sei que essa é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Por entra as taipas de pedra, do chão de correia pinto No bodegão da coxilha, vou tomar um vinho tinto Eu já bailei no morrinho, quando cortavam orelha Não passo de santa vitória, pernei muito mel de abelha Eu vou cortar duas garras, não vai se dar mal na farra Ninguém vai levar na marra, o meu rebanho de ovelhas Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Quem ganha é rei, eu sei que essa é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Eu faço charque com quirera Faço pinhão e poroto Pra alimentar meus neguim Não robo nada dos outros Com a rebanha do alioma Que foi vista na vigia Na coxilha ao pai querer Não pode entrar numa fria Vai ser um duelo de nobres Respeite a boia dos pobres Tome consciência e não robe Um beão pai de família Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Quem ganha é rei, eu sei que essa é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Tu convida a dona lioma Que com os gatinhos se empaca Nessome do chão serrão Esqueço ovelhas e vacas E cruzo no vacas gordas No caveira não sei não Na fazenda ferradura Te vejo a perder o capão Te cuida com esse jinete Não faz matança no brante Senão tu vira tapete Numa cama de galpão Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Em ganha é rei, eu sei que essa é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Sou eu ou tu, Leão Bairro do Cajú Em ganha é rei, eu sei que essa é a lei Mas um de nós vai ser boia de urubu Música 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 E tá chegando aí pra cantar comigo, meu amigo Paulo Fogaça Deixa comigo, Valderas Música Quando o cerveu rolar do soco no meu bairro Já tem seus laios, me coringa, o velho pai Porque ele sabe que eu só saio neste bingo Pra me perder pelos domingos no Uruguai Sou domingueiro que os bolichos e os amores Dos corredores faz a vida despertar Aonde encontro nossa linda encordiona Procuro sombra pra poder desenciliar Entro no baile pra dançar a noite inteira Pra ver o chão de canjeira, danço tudo de viado Quando me solto numa noite de fandango Trago a vida por um tanto e gasto chão no chamané Entro no baile pra dançar a noite inteira Pra ver o chão de canjeira, danço tudo de viado Quando me solto numa noite de fandango Trago a vida por um tanto e gasto chão no chamané Música Nessas estradas que cruzei por muitas vezes Foi conhecendo o coração das querendoças Os eram bolsas que vendeu deles de gama Outros mais duros do que a própria pedra moura Sou o campeiro que no meio do entreveiro Não pede ajuda pra chamar alguém de feio E que apesar de não gostar dele viria Na boa daga na cabeça dos arreios Entro no baile pra dançar a noite inteira Pra ver o chão de canjeira, danço tudo de viado Quando me solto numa noite de fandango Trago a vida por um tanto e gasto chão no chamané Entro no baile pra dançar a noite inteira Pra ver o chão de canjeira, danço tudo de viado Quando me solto numa noite de fandango Trago a vida por um tanto e gasto chão no chamané Música Nessas estradas que cruzei por muitas vezes Foi conhecendo o coração das querendoças Os eram bolsas que nem mel de lixivana Outros mais duros do que a própria pedra moura Sou um campeiro que no meio de greveira Não pede ajuda pra chamar alguém de feio E que apesar de não gostar dele viria Na boa daga na cabeça dos arreios Entro no baile pra dançar a noite inteira Pra ver o chão de canjeira, danço tudo de viado Quando me solto numa noite de fandango Trago a vida por um tanto e gasto chão no chamané Entro no baile pra dançar a noite inteira Pra ver o chão de canjeira, danço tudo de viado Quando me solto numa noite de fandango Trago a vida por um tanto e gasto chão no chamané E agora sim eu tô louco de fazer Obrigado, fogaça! Valeu, galera! Sucesso pra ti, guri! Um fim de tarde Qualquer domingo Em cílio pingo E saio faceiro Arrastar a asa Pra xinarida Filha bonita Descubro de cheiro Levo a cordeona Sempre na garupa E já nunca sigo pro bolicho Meu pingo baio Marcha com a prumo Pois sabe o rumo Desse meu cambicho Peço uma pura pra aquecer os dedos E os meus segredos Escapam da garganta A noite escura do olhar Da China Que revestina Em buscar quem canta Como faz bem a alma do Caldério Esse mistério no olhar da amada A gaitem tem Desses o olhar da amada A gaitem tem Desses o olhar da amada Que dizem tudo De bicho e cheiro Onde faz bem a alma do Caldério Nesse mistério no olhar da amada A gaitem tem Desses o olhar da amada Que dizem tudo Sem falar em nada Como faz bem a alma do Caldério Nesse mistério no olhar da amada A gaitem tem Desses o olhar da amada Desses o olhar da amada Que dizem tudo Sem falar em nada E quando volto Pros meus Pelegos Desassosegos Trago por parceiros Um dia caso Com a China Rita Filha bonita Describo e cheiro Um dia caso Com a China Rita Filha bonita Describo e cheiro ậu Ancih Odav Odav Pod if I Da Do Ay Settings S Ver Por Me хот Do End Do Vaneirinha vá dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Vaneirinha vá dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela O que era morada já virou tabera A lembrança mansa atizando a fera Esse amor mentira agora se espera Vaneirinha vá dizer a ela Vaneirinha vá dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Vaneirinha vá dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Vaneirinha vá dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Eu sonhei na lavoura, lavoura, boneca de milho Pedi pra estrela cadente Para encontrar o teu brilho Nada tenho pra perder Vaneirinha vá dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Vaneirinha vá dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Vaneirinha vá dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Vaneirinha vai dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Vaneirinha vai dizer a ela Que apesar de tudo a vida é bela Morena 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 Pense que a noite é pequena E já vem cantando os galos Morena Morena Hoje tu vai viajar Na garupa do meu cavalo Cá dentro a poeira levanta E a canha corre a vontade E o coração do gaiteiro Vai atando na saudade A corjona nos meus braços Corcoveia e escramuça Ela de longe Me olha Suspira fundo e soluça Aqueles cabelos negros De longe parece um véu Deixando a aroma Dos pantas Na aba do meu chapéu E quando termina o baile Já na hora da partida Teu olhar de tigra brava Me abraça Na despedida Morena 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 Hoje tu vai viajar Na garupa do meu cavalo Morena 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 Dizem que a noite é pequena E já vem cantando os galos Morena linda morena Morena linda morena Hoje tu vai viajar Na garupa do meu cavalo Morena 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 Mas nessa história Sou eu O mocinho E pelo caminho Sinto o teu perfume Adiço o meu pensamento Se penso em casamento Sinto um arrepio Onde encontro essa mulher Onde encontro essa mulher Num lugar qualquer Desse meu Brasil Espere que eu tô chegando Afim de te namorar Se estou te procurando Um dia vou te encontrar Um dia vou te encontrar Espere que eu tô chegando Afim de te namorar Se estou te procurando Um dia vou te encontrar Um dia vou te encontrar Um dia vou te encontrar eks Para fi Adiço meu pensamento Se penso em casamento Sinto um arrepio Um dia encontro Essa mulher Num lugar qualquer Dersan Meu Brasil Me espere que eu tô chegando Afim de te namorar Se estou te procurando Um dia vou te encontrar Me espere que eu tô chegando Afim de te namorar Se estou te procurando Um dia vou te encontrar Me espere que eu tô chegando Afim de te namorar Se estou te procurando Um dia vou te encontrar Me espere que eu tô chegando Que tô Vem pra cá Mudou o passo e vai pra lá Como se essa noite não fosse acabar Oh, 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 meu amor Vem dançar comigo porque eu tô Que tô Vem pra cá Mudou o passo e vai pra lá Como se essa noite não fosse acabar Gostei tanto de você Pra você gostar de mim Nunca senti por alguém Um amor tão forte assim Um amor tão forte assim Não vai parar Não vai parar E fora eu não quero ficar Vem pra cá Deu no balanço Então gostoso Eu vou te encontrar Entra no clima e vem que tem Quero me apaixonar Oh, 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 meu amor Vem dançar comigo porque eu tô Quero que vou Vem pra cá Mudou o passo e vai pra lá Como se essa noite não fosse acabar Gostei tanto de você Pra você gostar de mim Nunca senti por alguém Um amor tão forte assim E quando o baile acabar Começa um novo amor Vamos dançar ao luar Quero sentir teu calor Roda, roda, saia Que eu já quero ver você dançar Esse branco não vai parar E fora eu não quero ficar Entra a gaiteira no balanço Tão gostoso Que eu vou te contar Entra no clima e vem que tem Quero me apaixonar Oh, 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 meu amor Vem dançar comigo porque eu tô Que vou Vem pra cá Mudou o passo e vai pra lá Como se essa noite não fosse acabar Por conhecer a lida que a vida me deu Meu galopar de moço Meu galopar de moço escramuça de dor Quando te vejo vindo meu fruto da mata Arrastando alpargadas carente de amor Parece que o silêncio das rondas noturnas Amontou por pro arisco da imaginação Quando te espero cedo Quando te espero cedo meu rumo isolado Lavando o amargo apesar da ilusão Esfoliei Esfoliei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Esfoliei Esfoliei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Mais dias, menos dias, domando os bebês Com o arranjar sossego que a espera me deu Embriagando mágoas nas águas da sanga Onde sovei as pampas, meus sonhos nos deu Nas ressolanas tardes de anseios trocados A terra prometida, arando, restevas Guardando pra semana o mel da lixiguana E a manhã castelhança e a manhã castelhana Que a vida das estrelas Esfoliei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Esfoliei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Assim não mais me perco, alumbrado de achego Em meio às circunstâncias dos mesmos juncais Esfoliei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Amansasse as minhas penas Na esperança que a esperança Na esperança que a saudade Amansasse as minhas penas Amansasse as minhas penas Amansasse as minhas penas Amães penas Amães penas Debuleando pinha, se repontam sonhos Se fala do tempo e do amor antigo Debuleando pinha, se debule a alma Nas frias noites calmas de viver contigo Em tempos de antanho que a história registra Me embrenhei nos ermos desses matagais Nos campos serranos de pastagens ralas Do azul das gralias e verdes pinheirais Na lida da pinha conheci Maria Desceram meus filhos lidando também Enterrei sementes nas curvas dos pastos Onde os verdes rastros se encontram com além Colímpinhas verdes, tais como a esperança Tempos de bonança e de querer bem Hoje volto triste, trotando lembranças Debuleando pinha pra colher pinhão Na beira da estrada, trilha dos tropeiros Antigos Romeiros, marca desse chão Pertenço a essa gente de origens várias Sobri araucárias, plantei meu coração Que foi minha alma, encontrei noutro mundo Um solo fecundou pra plantar pinhão Na lida da pinha conheci Maria Cresceram meus filhos lidando também Enterrei sementes nas curvas dos pastos Onde os verdes rastros se encontram com a lei Colímpinhas verdes, tais como a esperança Tempos de bonança e de querer bem Na lida da pinha conheci Maria Cresceram meus filhos lidando também Enterrei sementes nas curvas dos pastos Onde os verdes rastros se encontram com a lei Colímpinhas verdes, tais como a esperança Tempos de bonança e de querer bem Numa roda de mate Brotam caos os campeiros Apionada escuta, confia ou duvida Na história contada Tem naquele entreveiro Um sorriso parceiro Vai em poucos segundos Se transformando numa risada O dia promete A trabalho dobrado Mas trabalha alimento pra alma Do homem que gosta da vida Esses homens, crianças Recarregam esperanças São eternos parceiros, são bons companheiros Sonidos na lida É bom estar entre amigos Para poder cantar Para poder sorrir Para brincar É bom estar entre amigos Para estender a mão Para fazer canção E pra sonhar E pra sonhar Se o frio da manhã Que cobriu-se de geada E entre risos e goles Entre perros de gado Só se enxerga a poeira Que encobre as tristezas Na beira da estrada O dia promete A trabalho dobrado Mas trabalha alimento Pra alma do homem Que gosta da vida Esses homens, crianças Que carregam esperanças São eternos parceiros São bons companheiros Unidos na lida É bom estar entre amigos Para poder cantar Para poder sorrir Para brincar É bom estar entre amigos Para estender a mão Para fazer canção E pra sonhar É bom estar entre amigos Para poder cantar Para poder sorrir Para poder sorrir Para brincar É bom estar entre amigos Para estender a mão Para fazer canção E pra sonhar O baile é triste Quando a gente espera Alguém É bom estar entre amigos Que não vem Não precisa se ver Não adianta sofrer Não adianta beber Não venha me dizer Que o baile tá bom Eu só vou dançar Quando ela chegar Não te amarei Não te amarei E a gaita se alegrou Tocando o nosso Te amarei De amor A gaita se alegrou A gaita se alegrou Quando você chegou A gaita se alegrou Quando você chegou Me faz sofrer Me faz sofrer O te amarei Do meu amor Me faz sofrer O te amarei Não vou dançar Sem você Me faz sofrer O te amarei Do meu amor Me faz sofrer Me faz sofrer O te amarei A solitão Traz a saudade De você Não te amarei A canção Que a gente canta Quando precisa Se ver Não adianta sofrer Não adianta beber Não venha me dizer Que o baile tá bom Eu só vou dançar Quando ela chegar No te amarei E a gaita se alegrou Tocando o nosso Te amarei De amor A gaita se alegrou Quando você chegou A gaita se alegrou Quando você chegou Me faz sofrer Me faz sofrer O te amarei O te amarei Não vou dançar Sem você Me faz sofrer O te amarei Do meu amor Me faz sofrer O te amarei O te amarei No caminho eu encontrei Rastros de saudade Rastros de saudade Fico a pensar Na felicidade Foi nessa caminhada Rastros que deixei Rastros que deixei Sinto uma amizade Não o amor que eu te dei Ela me dançou Foi este amor Uma lembrança Para um canto Sentindo no peito Meu coração Pensamento vai Pensamento vem Fica solidão 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 Ela me deixou Foi esse amor Uma lembrança Ela me encantou Sentindo no peito Meu coração Pensamento vai, pensamento vem Fica solidão Pensamento vai, pensamento vem Fica solidão 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 Pensamento vai, pensamento vem Fica solidão Pensamento vai, pensamento vem Fica solidão 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 Solidão